A pelo menos 55 países implementaram restrições de viagens com o objetivo de atrasar o surto da variante Omicron da Covid-19. O doutor António Fossey, conselheiro-chefe do presidente americano, e diz que há dois dias os casos confirmados eram 205 em 18 países e apenas na manhã de quarta aumentaram para 226 em 20 países. À medida que os países lutam para aumentar a vacinação, o governo Biden está a apoiar os esforços da Organização Mundial de Saúde para estabelecer o novo acordo internacional sobre preparação e resposta a uma futura pandemia, disse a secretária da imprensa Casa Branca, Jean Pesach, à Voz da América, a bordo da Força Aérea 1. Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com os Estados-membros para levar adiante as recomendações recentes. Isso inclui fazer acordos para melhorar a eficácia e agilidade de regulamentos internacionais de saúde. Os Estados Unidos opuseram-se inicialmente à inclusão da linguagem que tornaria o chamado Tratado Pandémico, proposto em março por cerca de duas dezenas de lidas mundiais, juridicamente vinculativo. Espera-se que o tratado esteja pronto em maio de 2024. É muito improvável que qualquer coisa que saia desse processo faça qualquer mudança no nosso ambiente atual e na resposta à pandemia atual. Entre tantas organizações humanitárias dizem que um tratado de pandemia deve incluir a renúncia de patentes de vacinas, a chamada renúncia TRIPS, na Organização Mundial do Comércio. Depois de se opor inicialmente à renúncia, os Estados Unidos anunciaram o seu apoio em abril, deixando o Reino Unido, a Suíça e a União Europeia como redutos. Mas muitos estão céticos de que o governo Biden esteja a colocar algum peso diplomático real na questão. Observamos a falta de uma liderança mais proativa dos Estados Unidos, uma vez que mudou a sua posição. De acordo com uma pesquisa da Universidade de UCO, quase dois anos após o início da pandemia, o mundo continuou a lutar para implementar uma resposta eficaz e equitativa. Compromissos e promessas permanecem grande parte não cumpridos, incluindo a meta de alcançar 40% da cobertura de vacinação em todos os países até ao final de 2021 e 70% de cobertura até meados de 2022.